Fala aí galera, estou indo para a oficina onde estamos dando aquela revisada no nosso tanque antes de sairmos para a nossa primeira viagem. Ele ficou pronto na semana passada, vocês puderam ver no último vídeo de sábado, só que como demorou 10 meses para executar todo o projeto de funilaria, pintura, é preciso fazer uma revisão geral nele. Ficou muito tempo parado, né? Então nós estamos conferindo freio, óleo, enfim, uma geralzona para a gente não ficar na estrada. E aí o Rogério, que é o mecânico que vai cuidar do nosso tanque, ele identificou um vazamento de ar em uma válvula. Ele não é aluno do Raio-X por enquanto, mas quando ele começou a me explicar eu falei caramba, esse cara deve ser aluno nosso, parece que ele vê nossas aulas, porque ele começou a falar de causa e efeito. Para arrumar essa válvula basta a gente trocar um reparo, baratinho, mas ele me explicou o motivo da válvula ter estragado. E se a gente não tratar desse problema da causa, daqui a pouco a válvula vai para o pau de novo. Está vazando óleo, está chegando óleo nessa válvula. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou chegar pertinho dele com essa câmera aqui, escondida, e eu vou pedir para ele me explicar novamente sem ele saber que está sendo filmado. Eu vou fazer isso porque normalmente as pessoas travam na frente da câmera, beleza? Bom, vamos lá e depois eu quero falar de mercado e mostrar para vocês como é fundamental sempre estarmos de olho na causa dos movimentos para fazer grana na bolsa. Bora lá! Só me explica de novo como que é, a válvula estragou. E aí se a gente só trocar a válvula... É, daí vai trocar o reparo dela, né, que está vazando, né, devido ao óleo. Devido à quantidade de óleo que está passando ali, os reparos não aguentam. Porque é borracha, né, cara? Então se a gente não arrumar... Vai correr o risco de pouco tempo estragar de novo. Por conta do óleo que está vazando de outro lugar. Por conta do óleo que está vindo do compressor, entendeu? Então a causa é isso. A causa é isso. Muito bem, então agora eu lhe convido a entender os motivos, as causas dos movimentos. Porque quando a gente fica só de olho no efeito, dificilmente você vai entender a dinâmica do mercado. E aqui nesse caso, ficar de olho somente no efeito é ficar olhando o preço. O preço é efeito. Ele só se move por uma causa e a gente tem que entender essas causas. Bom, na mesa de desenho aqui, eu rabisquei um book de ofertas. E o book de ofertas agora, ele existe para todos os ativos. Depois do final do pregão, viu a voz, aqueles caras ficavam gritando, comprando no telefone. Aquilo não existe mais. Todos os ativos agora têm o seu próprio book de ofertas. E ele é organizado da seguinte maneira. De um lado ficam os compradores, de outro lado ficam os vendedores. Letrinha C e letrinha V. C de compra, V de venda, ok? O que tem prioridade na fila da compra, o primeiro aqui, não é porque ele tem uma quantidade muito grande para comprar. E sim porque ele aceita pagar mais caro que todo mundo. Olha, paga R$10,00, ok? O segundo R$9,99, R$9,95. Veja que o preço vai diminuindo. Prioridade é aquele que paga mais caro. Inclusive, se eu colocar aqui agora uma ordem de R$10,01, se eu enviasse através do meu terminal, eu seria o primeiro da fila. Mesmo que com 100 papéis apenas. Porque eu sou aquele que paga mais caro R$10,01. Já no lado dos vendedores, tem prioridade aquele que vende por um preço menor. Aquele que vende mais barato. Então R$10,05 nesse caso, ok? Veja que o preço vai aumentando. Inclusive, se eu estivesse na frente do meu terminal e isso aqui fosse real, eu mandasse uma ordem de venda R$10,04, eu já seria o primeiro da fila, cortaria a frente de todo mundo. Se alguém agora, nesse exato momento, resolvesse mandar uma ordem a mercado, quisesse comprar R$2.300,00 papéis, por exemplo, a ordem a mercado significa que ele aceita pagar qualquer preço. Muito bem. Ele compraria R$1.000,00 daqui, R$300,00 daqui e R$1.000,00 daqui. Para somar R$2.300,00 papéis. Ou seja, os primeiros papéis ele negociaia R$10,05,00, depois R$10,07,00 e finalizando aqui R$2.300,00 papéis a R$10,10,00. Veja que o preço iria subir. Pelo simples fato de que ele agrediu o book da venda. Ele foi lá e consumiu essas ordens. Como eu disse, a primeira ele pagou R$10,05,00, depois R$10,00 e R$10,00,00, utilizando R$2.300,00 papéis. A quantidade, só para vocês poderem entender, poderia ser R$2.500,00, poderia ser qualquer quantidade. Só para vocês entenderem que a agressão no book é que faz o preço se deslocar. A agressão no book é que faz o preço se deslocar. Outro exemplo, se alguém vendesse agora R$2.000,00 papéis a mercado, qualquer preço. Ele ia vender R$1.000,00 para esse cara, R$100,00 para esse cara, mais R$500,00 para esse cara, totalizaria R$1.600,00 papéis e mais R$400,00 para esse cara. Veja que o preço cairia. Sairia aqui da faixa dos R$10,00 e buscaria lá os R$9,93,00. Então o preço só desloca quando há agressão no book. Só que isso é só efeito. A pergunta que eu deixo para vocês aqui é por que ele agrediu o book de ofertas? Por que ele tomou essa decisão? Bom, é fato de que esse player fez isso porque ele tem urgência. É uma urgência. Ele quer fechar negócio a qualquer custo. Ele vai lá e manda uma ordem ao mercado. E isso faz o preço deslocar. Porém, se eu tiver uma leitura assim, e o preço já estiver aqui em cima, aqui seja R$10,00 e aqui em cima R$10,50. Ok? Dificilmente esse cara que deslocou o preço dos R$10,00 para os R$10,50,00 é um big player bem informado. Um cara que arranca dinheiro do mercado. Por que ele tem essa urgência de fechar as compras agora? Não seria muito mais interessante ele comprar aqui? Ou ele ter aproveitado essa lateralização, essa acumulação para comprar aqui? Aqui o mercado já andou demais. O player que tem informação privilegiada, aquele cara que sabe operar, que consegue movimentar o mercado com suas ordens, com suas ofertas. Ele está comprando aqui. Ele está comprando aqui. Ele está comprando aqui. Aqui ele já está realizando lucro. Então é muito provável que esse cara que agrediu o book da compra e fez esse movimento e saiu dos R$10,00 para os R$10,50,00, é porque ele vendeu aqui embaixo. Ele está em uma posição desconfortável. Ele está no prejuízo. E aí, por questões lógicas, ele precisa encerrar a operação dele a qualquer custo. Principalmente se tocar no assunto de gerenciamento de risco. Ele está no prejuízo. Vou encerrar minha posição. Por ele estar vendido, o que ele precisa fazer? Sair comprando. E aí ele manda a ordem ao mercado e o preço dispara. Se você não tem essa leitura de cenário, não entendeu que o mercado aquele acumulou, que fez uma armadilha aqui embaixo, que teve o Big Player que comprou aqui embaixo, quando você vê as agressões do book e o preço deslocando rapidamente com o volume, é muito provável que você fale assim, vou comprar. Porque tem o Big Player agredindo o book da venda, comprando a qualquer custo e com o volume. Isso é sinal de mercado forte. Mas não. Se você tem a leitura de contexto, você consegue perceber que ele está saindo no prejuízo. Ele não está montando a posição dele para depois o mercado subir. Essas agressões, essas compras desenfreadas com urgência, é para encerrar uma posição vendida aqui no fundo. Ele está no prejuízo. E aí se você entra apoiado nele, porque tem Big Player comprando apenas, e não tem essa leitura de cenário, é muito capaz de você tomar um stop loss. Porque pós essa euforia, pós essa atitude de sair comprando desenfreadamente, o mercado pode realizar na sua cara. Então, qual é a causa desse movimento de alta, onde o papel saiu dos 10 para os 10,50? A causa, muito provável no cenário desse, é que ele entrou vendido aqui embaixo e agora está zerando sua posição. E não montando posição para o mercado sair de 10,50 para 11, 12, 13 reais. Olha a diferença de você entender a dinâmica do mercado, as fases dentro desse ciclo de alta, onde é que o mercado se encontra agora. E simplesmente olhar preço. Se você só olhar preço, você fica cego. Você não tem a mínima noção se aquela agressão, se aquela urgência em fechar horas de compra, é um Big Player se posicionando para depois o mercado subir, ou já é um final de ciclo, porque ele está em uma posição vendida aqui embaixo, com prejuízo e ele vai zerar aqui. É uma zeração, simplesmente. Fique esperto, porque muita gente entrega dinheiro para o mercado e perde por não ter essa visão das causas dos movimentos. Porque só fica olhando o efeito. E aí, meu amigo, assim como o nosso amigo Rogério lá, o mecânico, você não consegue achar o problema. E aí você arruma uma coisa achando que é outra, ou achando que somente ali resolvendo o efeito, você vai combater a causa quando não. Você precisa entender onde é que está a raiz do problema. Então, por que esse movimento está acontecendo? E aí a gente consegue entender claramente através do raiz-x preditivo. Espero que tenha ficado claro. Esse conteúdo é um pouquinho avançado. Se você ainda não tem conhecimento, aqui na descrição do vídeo tem alguns links de workshop para iniciantes, para quem está chegando agora. Se você já opera no mercado, lhe convido a conhecer também o workshop que o Sato preparou para a gente, onde ele mostra o motivo de você não conseguir atingir consistência, entregar dinheiro para o mercado e perder dinheiro na bolsa. Beleza? Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe aquele joia, compartilhe o conteúdo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho